Na hora da noite despedida, agora é julgador, só hora, mil anos como um ferro Se nós não te gastem de brilhante, meu xisterroco Estás focado, já não te quero Estás toda uma estela, uma estela roja que todo se não imagina, se não adicina Se me perguntas, a mim não me conhecia Se me perguntas, a mim não me conhecia Onde está tan fria, com toda a nieve ao redor Onde está tan fria, com toda a nieve ao redor Onde está tan fria, com toda a nieve ao redor E eu não sei o que fazer Na hora da noite despedida, agora é julgador, só hora, mil anos como um ferro Se me perguntas, a mim não me conhecia Se me deixiste pouco Estás focado, já não te quero